E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days do D.I. Estamos aqui de volta com a nossa série no Apocalipse Zumbi. Estamos aqui com a Aninha. A Aninha achou alguma coisa nessa caixa aí? Não. Só achei 27 pontas de bala. Ah, 27 pontas de bala. Ana, sabe por que eu estava aqui? Olha aqui para o ENE ali. Vem aqui na beiradinha e olha para o ENE ali. Está vendo que tem um prédio alto, Lanfum? Vem para o ENE lá. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Que é uma cidade lá, cara. E eu estava olhando essa cidade aqui. Eu estava analisando essa nossa cidade aqui. Essa nossa cidade aqui é pequena. E a gente já olhou a livraria. Eu não sei se vale a pena nós olhar. Aquele ciro, claro, tem todas as casas para nós olhar. Mas tu tem alguma coisa de bandagem? Alguma coisa assim? Penkiller? Deve ter alguns, né? Eu tenho. Tenho penkiller. Mas eu acho que se nós não achar um deserto para nós fazer bandagem, a gente vai morrer assim. Vai morrer muito facilmente, Ana. A gente tinha que tentar achar. Eu não sei, eu quero conversar contigo para nós tomar, decidir uma estratégia. Claro, com certeza, se nós sair daqui, nós temos que colher o nosso milho. O nosso milho já cresceu ali. Só que... Porque se nós começar a montar acampamento aqui, montar muita coisa aqui, a gente nunca vai sair daqui. O que que tu quer fazer, Ana? Tu quer revistar mais algumas casas aqui. Mas nós vamos se trancar logo. Acho que nessa história de nós ficar sem... Vamos descer lá para baixo. Pegar nossas coisas de repente. Nós vamos ficar sem bandagem, sem coisa de cura. Eu acho que nós devia tentar ir para o deserto para tentar pegar a aloe vera. Porque com essa inchada aqui eu consigo colher a aloe vera e nós plantar para nós fazer os remédios, cara. Não sei, o que que tu acha? É, então vamos. Tu quer tentar ir para o deserto? Tu quer tentar ir lá para aquela outra cidade? Nós já temos com as nossas coisinhas aqui, Ana, né? Vou pegar minhas coisas aqui, ver alguma coisa importante. Eu vou pegar esse negócio de sofá aqui, ó. Eu vou pegar esse sofázinho aqui para nós ir embora. Opa. Como é que é? Dá para pegar a Camp Fire? Dá, você tem que pegar. Pega ela lá. Mas eu acho que foi tu que botou essa Clay. A Clay é sua. É minha? É minha mesmo. Tá. Ana, tu tem couro aí? Tem letra aqui dentro desse negócio aqui, ó. E tem água? Tu pegou água ou alguma coisa aqui, não? Já. Eu vou pegar. Tá, eu vou pegar a Advanced Camp Fire. Ana, tu pegou... Pega os troços da geladeira aí, Ana. Na geladeira tem um monte de troço ali. Ó. Pega esses troços aí para ti. Aí eu vou levar essas 25 moedas. Sabe o que eu quero? Ana, será que nós temos... Nós não temos nada para vender lá no trader, né? Umas coisinhas aqui. Ana, porque eu queria comprar um negócio que tem lá no trader que é tipo um spike que eu vi lá, cara. E nós temos que colher um milho antes de ir embora e vamos tentar ir para outro lugar. Porque nós temos que caminhar, porque senão nós vamos morrer aqui sem medicamento, cara. Depois a gente começa a construir muita coisa aqui e já é dia 4 hoje. Esse aqui também pegou, né? Hã? Peguei. Pegou. Vambora. Vamos colher o troço ali, vambora? Vamos colher o milho primeiro? Tem a pá, né? Se eu colher o milho eu não pego quase nada. Ah, é mesmo, tia. Ah, eu vou ter que ir lá. Já me acompanha aqui, hein? Achei barrinha de chocolate. Quero. Tá, enquanto mata você e Ana, eu vou pegar aquele milho ali para nós ir embora, tá? 1h59. Da tarde? Pois é. Tu mata o zumbi aqui enquanto eu... Os milho que tu tinha aqui, tu perdeu, Ana? Não, eles estão aqui. Ah, já tem batata para colher aqui, ó. Porque tu perdeu a tua mochila, né? Perdi, aí eu perdi. Aí você me deu. Você pega o ouro? Tá, tu mata esse aí? Tá, deixa eu colher essas batatas para nós ir embora. É que assim, ó. A gente pensou no primeiro dia em resolver o problema da comida. A gente conseguiu resolver o problema da comida, né? Ó, duas batatas. Batata e cimento. Deixa eu pegar. A gente resolveu o problema da comida. A água não está sendo difícil. O problema agora, o que que é? O problema, por enquanto, assim, o que eu penso é o medicamento, sabe, Ana? Que nós não temos como se curar. E ontem a gente morreu lá dentro daquele prédio ali porque a gente não tinha bandagem, não tinha nada, cara. A gente precisava achar um deserto. Eu estou pensando em ir para aquela cidade, mas nem estou pensando em ficar lá, Ana. Estou pensando só em caminhar hoje. Porque se nós for cavar aqui, nós estamos mortos. Porque a gente não vai conseguir se afundar na pedra, sabe? A pedra vai se... Porque é muito duro para nós cavar pedra com essas picaretinhas, sabe? Então a gente vai embora, leva todas essas sementes, essas batatas aqui. Eu estou pegando um monte de batata aqui. Pelo menos dá para nós comer uns dois dias. Só nós precisava achar um deserto, assim, para nós ir pegando aloe vera, para fazer bandagem, né? Para fazer bandagem, nós precisamos pano. Mas pano, a gente... Mortar? Será que precisa mortar? Para fazer aloe vera, precisa do mortar. Ah, é mesmo, mentira. Mas o mortar eu consigo fazer, eu sou farmer, né? Aquelas Blue Bells para mim? Ah, a Ana está dando só semente aqui. O milho não está pondo ponto ainda. Aonde que tem Blueberry? Aonde que tem Blueberry? Tu quer elas? Eu quero. Tá, eu vou levar essa Blueberry. Cuidado aí. Eu queria aquele negócio do trade, sabe por quê? Porque, por exemplo, tu tem essa faca e tu está matando bem, sabe? Não, deixa eu aqui pegar. E eu não tenho nada, praticamente, para matar. Só tem o meu forcado, aquele ali, cara. Ah, não acredito. Eu errei um tiro de cima, cara. Eu ia pegar o forcado, meu. Ah! 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 É, contou. Doze. Nossa, esse cara me deu... O quê? Quatro munição de doze, vinte e uma ponta de bala e uma caixinha de... Munição? Ai, estou pegando o foro, cara. Bom isso, hein? Deixa eu ver onde ele está. Eu não estou conseguindo pegar nada de Blueberry. Acho que não está pronto. Espaço. Espaço. Está certo, está caindo no chão. Cuidado atrás, Zana. Atrás. Zana, Blueberry, você está vendo não, zumbi? Está certo, tem espaço. Estou sem espaço. Espera aí. Não, Blueberry, você me paga, zumbi? Eu arranca a sua cabeça. Nossa, tudo que eu tenho aqui... O Zé, socorro, socorro, socorro! Não, corre, Ana. Tá, deixa eu matar ele, depois eu faço o meu espaço. Deixa eu ver o que eu tenho... O que eu posso jogar fora aqui, velho. Eu vou jogar fora o meu binóculo. E essa... Essa coisa aqui. Deixa eu catar essa Blueberry. Agora estou pegando semente, olha. Nossa, está dando... Dá bem, olha, tia. O problema é que eu estava sem a... Como é que tu ficou de vida? Infecção. Ah, eu tenho... Pega aqui, olha. Pega aqui, olha. Tu tem espaço, Ana, para pegar um comprimido verde? Tem. Olha, pega aqui, olha. Eu só tenho um, olha. Pegou aí? Quando eu morri, eu perdi o meu, né? Conseguiu pegar, Ana? Consegui. Tá. É, porque isso aí que está me preocupando, entendeu? Infecção, essas coisas aí. A gente... Negócio de vida. Comida até a gente está se virando com essa pazinha aqui. Foi uma boa ideia pegar esse negócio do Farmer, sabe? Vamos rumar lá para aquela cidade, então. E vamos se abrigar lá perto, aquela lá. De repente, tem... De repente, a gente consegue ver um deserto de lá, Ana. Vamos? Vamos embora. Deixa eu ver para onde é que é. É para cá, olha. É para o SE. Não, não é para o SE, não. N. Põe N e E. Mas cuidado com o Izumbi, tá? Vamos embora. Não dá muita treta. Ana, eu já estou fazendo... Eu já estou fazendo arco 50, tá? O picaretinha 50. Ok? Ok. Se eu precisar que eu faça a batida. Eu botei um ponto em... Ah, não posso tirar nada aqui debaixo. Que desgraça. Eu botei um ponto em... No Graffiti ali, sabe? Entendi. No Primitive? Eu não gosto de pôr, mas... Senão a gente vai ficar com essas ferramentas 25 aqui até quando, né? A Ana está... A Ana está com uma arranca de zumbi atrás dela agora. Eles amam o meu cheirinho. Eu estou com 38 graus de calor, tá? Eu estou aqui na frente. Tá, eu estou... Você vai ser machão. Eu estou te acompanhando aí, cara. Não, para matar eles, né? Não, não. Não vamos matar os zumbis. A gente só vai até a cidade. Eu vou ter que jogar mais uma coisa aqui fora aqui, cara. Não sei o que jogar agora. Jogar essas flechas. Que desgraça aqui. Pronto. Aí. 37 calor. Se não chegar a 40 graus de calor, eu não consigo mais correr. Ah, a gente chegou no deserto. Mas não é o deserto... Deserto, não. É um deserto... Esse bioma. Ah, não. Esqueça o nome desse bioma. Savana? Significa que o deserto está perto. Será? Ah, a terra destruída ali, ó. Não podemos entrar na terra destruída, hein? Nossa. Já estou achando que sair de casa foi uma péssima ideia. Ana, não entra na terra destruída, hein? Não, mas aqui não é terra destruída, não. Aqui é a savana. Savana? Tá, vamos embora. Ah, minha estamina acabou. Deixa eu pegar o negócio aqui na paz, senhor. Ana, não para, tá? Ah, eu vou pegar essa caixinha aqui. Vai que é um remedinho. Não, não, Ana. Deixa eu tentar quebrar ela, então. Vai enrolando ele. Só corre pra lá e pra cá. Eu vou olhar o que tem bem, tá? Não, não para, Ana. Atrás de ti. Tem um hunting rifle, Ana. Tu quiser, pega aqui. Tá na bolsinha. Não, não mata eles, Ana. Se tu tem espaço, tem um hunting rifle. Pega e vai embora. Mas só corre pra longe com eles e depois volta. Se eu poder deixar ali, tá? Ah, não tem espaço, não. Ah, então não é de água. Tem uma porca lá na frente. Eu tô vendo, mas não passa pra ela que é morte. Olha quantos zumbis, pelo amor de Deus. Olha ele, viado, porco, coelho. Só cuidado pra não ficar sem estamina. Ana, essa cidade aqui é grande, hein? Mas... É, melhor que aquela, olha só. Corre um pouquinho assim e vai controlando a tua velocidade pra nós conseguirmos controlar a estamina, tá? Ih, eu acho que tem uma livraria grande lá na frente. Mas o que eu quero mesmo é um deserto. Se nós achar feirado aqui, nós somos mortos, né? Tô indo pro outro lado da cidade. Tá. Ah, é uma livraria mesmo, hein? Ixi, tem um lobo ali na frente. Corri pra esquerda, Ana. Pro lado poço. Tem um lobo ali na frente. Tem porco, tem javali. Olha quanto bicho. Olha quanto bicho pra caçar. Aqui tem muito bicho. Ana, eu tô vendo uma prisão. Vamos tentar ficar em cima daquela prisão, ou não? O que que tu acha? É a prisão. Ah, tá. Sei que sabe que você não acha perigoso, não. Não, mas eu acho que ela é meio segura, sabe? Tu tem bloquinho pra subir? Tem bloco, né? Porque vem uma arranca de zumbi atrás de nós. Uma arranca. Se nós conseguir dar uma limpada aqui, Ana, a gente consegue fazer alguma coisa. Só vamos subir em cima do delhado aqui, ó. Tá, eu já tô em cima do delhado aqui, tá, Ana? Põe um bloco longe, tá? Eu ainda não subi, não. Bota esse bloquinho na mão, tá? Ele já tá na mão. Difícil até subir. Não, Ana, não deixa ele se cercar, Ana. Só põe o bloquinho do lado meu ali e sobe. Mas eu não consigo, Zé. Eles vão me bater. Não, sai daí, Ana. Sai daí, então. Agora vou eu morrer aqui. Nem possível que tu não consiga correr pro outro lado, Ana. Porque se ficar embaixo, morre. É um longe da cerca que tem que botar, tá? Cuidado. Vou dar um tiro, né, ó. Tá, esse aqui morreu. Agora vamos tratar ali. Ali, ó, tem outro vindo. Tem outro vindo aqui, ó. Vou matar esses daqui primeiro. Que aqui é perto da livraria, né? Nossa, eles estão endemonhados ali embaixo. Ah, essa raçapa lá que eu te curo com uma linha ensinhada. Tá, Ana, eu vou botar minha cama aqui, tá? Antes da gente morrer aqui. Tá, botei minha cama aqui, ó. Deixa eu tirar umas coisas da mão aqui. Pra não ficar tão lotado, tio. Não desce, tá? Eu vou tentar matar esses zumbis aqui agora, tá? Tá bom. Opa, saiu o troço que tinha aqui. Como é que eles quebraram? Aqui, agora dá pra matar eles. Acho. Tá bom. Tá bom. Ah. Hum, morreu. Nossa, que difícil matar esses bichos, Che. Quantos bichos eu tenho? 59. Podia morrer com uma flechadinha na cabeça, né? Com certeza. Nossa, eles vêm bem no lugar que não conseguem acertar. Não é que nem todo isso acerta na cabeça, né? Não é que nem todo isso acerta na cabeça, né? Não é que nem todo isso acerta na cabeça, né? Não é que nem todo isso acerta na cabeça. Não é que nem todo isso acerta na cabeça. Não é que nem todo isso acerta na cabeça. Vai escurecer, tu viu? Porque é rápido, mas a gente tem que matar esses zumbis nessa noite aqui. É bem esse troço aqui, cara. Deixa eu quebrar esse troço aqui. Ah, não consigo. Ouvir também é do chão de louco, tia. Nossa gente, tem um lexão, tu não morre não. Deixa eu botar esse gel aqui para organizar. Pronto. Não consigo me mexer um pouquinho. Ele morreu, acho. Não, não morreu nada. Ele está vivo. Nossa gente. Hum, hum. Olha o barulho que ela fazia, Douglas. Se ele deu uma silenciada. Igual ficou aquele ali andando que nem um Tans. Morre, só morre. Quantos uns vinhos nós matamos aqui, gente? Ah, não. Olha só isso. Ele é especialista em fugas aqui. Que horas são? Dezoito horas. Caramba, tia. Não. Acabou minha flecha. Eu vou lá embaixo e matar eles. Atire. Tá? Não fica em cima do troço. Eu vou descer por um aqui, tá? Ai, ai. Ele vem. Por favor. Te morras, cara. Ai, ai, ai. Será que eu consigo tomar uma água agora? Desde antes não consigo tomar uma aguinha. Cuidado, Ana. Tem mais um bia do teu lado aí, tá? Agora eu estou tomando água. Não posso te ajudar. Tomei água já. Vou pegar meu lancinho aqui para não limpar esse zumbi. Ah, ai, ai. Ela não vem em cima. Vem em cima da cabeça dela. Quase que eu te acertei. Tá. Tem um corpo de bombeiro aqui. Não deu nem para a gente ver direito o que tem aqui, né? Os zumbis estão enlouquecidos ali dentro, sabe? Olha aqui tem mais. Eu vou matar todos esses zumbis ao redor aqui. Antes das oito. Só com um lancinho na mão, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tem que apelar pra essa arma aqui, caramba E lá, levou tanto na cabeça que tá indo torto Acabou a missão Eu preciso botar esse porrete aqui na mão pra bater neles, deixa onde é que tá meu porrete Deixa eu ver se eu consigo matar ele com esse porrete Tem que limpar esses zumbis da noite, senão a gente não vai conseguir ficar tranquilo a noite toda aqui Tem que construir um baúzinho aí, se eu conseguir construir um aí pra nós Acho que eu não consigo Tá, escreve segura aí, vê se consegue botar segura aí Senão eu já voo aí pra fazer o baú Nossa, tem um lobo aqui ainda Cadê o lobo? Olha ali Tá, nem vou brincar E botar com esse lobo Tentar subir de novo agora Pra organizar os itens Tá, deixa eu ver se eu consigo Fazer um Deixa eu ver, skill aqui, box Tudo precisa de skill, gente Deixa eu ver qual skill aqui Bom gente, vocês viram A gente conseguiu chegar aqui com bastante sacrifício até em cima dessa prisão Nós vamos passar a noite aqui Os zumbis estão tudo loucos ali dentro A gente não vai conseguir matar Acabou a flash Eu ainda tenho algumas comidas Tenho 218 batatas Fome a gente não vai passar E eu tenho 24 água Com água e comida a gente tem O problema é só passar a noite Tem que ficar Tem que ficar em cima da cama um pouco Ela vai recuperando a vida Comendo uma batata aqui E a gente não tem arma Pra matar os zumbis ainda Eu tô sem bala Tô sem flecha Não temo clube Não temo nada O certo seria a gente revistar aquela livraria ali Mas não sei se a gente vai conseguir subir Pegar essa livraria Provavelmente a gente vai abandonar esse local amanhã de manhã E vamos tentar Reciclar os itens dessa noite aqui Tentar catar uns ninhos aqui ainda Aqui ao redor Pra gente fazer umas flechas E amanhã de manhã a gente vai tentar sair aí Pegar uma rua E andar até Provavelmente pra esse lado aqui Vamos sair da cidade Até a gente conseguir achar um deserto gente Pra gente fazer medicamento Alguma coisa Ou de repente a gente fica aqui Começa a explorar O problema é que Por exemplo aqui Eu tô sem vida E praticamente não tem como recuperar Bom Ana, o que que tu achou dessa caminhada de lata aqui? Não sei se a gente devia ter saído Se foi uma boa ideia né Ah, eu achei que foi bom Porque pelo menos aqui é maior Dá pra explorar mais Tem mais recursos Pra gente poder Sobreviver né Acho que agora o principal Ali também tem um Aqui Ana Olha, olha aqui Onde tem a letra S e a letra E Ali ó Tá vendo? Tem uma portil lá ó Tem ali E aqui também Ali em cima desse prédiozinho ali Tem um acampamentozinho Que parece ser militar É e ali ó Tem uma loja de arma ali na frente É, de repente a gente vai explorando esse lugarzinho devagarinho aqui Vamos comendo E de repente dá pra plantar aqui dentro dessa prisão né É meio seguro Só nós temos que matar esse zumbi que tá aqui dentro Só que hoje não vai dar Acho que a gente vai fazer esse trabalho Vai fazer esse trabalho Hoje eu acho que não dá Porque esse zumbi de misericórdia A gente vai matar esse zumbi aqui só amanhã Bom Dá um tchauzinho pra galera aí Ana Vamos se acomodando pra nós passar a noite aqui Tchau pessoal Espero que vocês estejam gostando do episódio muito Vai deixando o seu like Compartilha pros seus amigos Familiares Que vocês vão ver daqui pra frente Vocês vão ver mais mortes né Essas só foram poucas Eu espero que não Deu? Então é isso galera Então é isso galera Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui E a noite vem chegando Até mais Valeu